K-Real Sub-Zero Que mexe no chão? Niga, eu sou de Bagajon Call me Robot Megatron K-Real, son Você conhece seu sonho Eu não sou um joker Eu jogo com real guns Cause eu sou de G-Bro E tenho Flow Fresh Hoje eu sou de G-Bro E ainda sou de Fresh K-Sprits Vem iludidos, não tem noção do inferno Já vem vencidos, não traz emoção, pero No McQueen was never Elizabeth You will never see this Black One news New Robin Hood, Speeding its hero Acertes Azul Niga K-7s Multidões à vista, taxa moza com o universo Já tava escrita minha cinema desde o berço Não seria mais um rapper só com caps e stand glasses Coração, só de coração Essa tal malbeza foi vendida em sua volta nem com oração Nigga de oração, idolatria cega Não separa o atleta, separa guebras desta nação I'm a hero, a freezer balls como o Sub-Zero K2s no teu beco, testemunho esse martírio Hell Nino, ciclones no teu hino Nós afogas no meu rap, enxuradas no ouvido I wanna be like Jay, young, black and rich But you're still the same gay, young, wack and snitch, bitch I don't fucking know your name So back off, motherfucker, before I blow your brain Tu não passas de uma bitch, black Hip hop é tua praia Afundas na minha bitch, black Vens armado em G-Cat, or Rich Cat My reality's so real, bitch, black I'm to the fullest, I'm the best You want beef, black? I like my bullets in your chest Blau, blau Porque não passas de um cara off Tens uma cara off, poeta de cara oque E ninguém me diz paradog, não paradogs Vem num outro pifo, do Rojo Yeah, nem é preciso mostrar o rosto Já sabem quem é o cara boss A lei fosse justo, eu nem sequer devia estar em mose Para só um pouco, deixa mostrar-vos o paradoxo Dez anos no trono, se eu deu pra comprar cinquenta blocos Faro destes trocos, por isso agora custo menos Checa meu portfólio, nunca dropei com rafé Ser os mais difíceis com uma chique virgem Por isso é que MCs dizem que duas é hot Mas o gajinho é maninho Dizem que eu faço bling, mas desde que eu faço um shit So cool, grab money Caguei porque é MCs dizem Duas caras Sem dúvida, um dos top 5 dos palop Tirando as agaias, um f*** up with the boss Talvez o Neatalk, talvez o K-Rail Talvez o Flash é em Cicala, she know the deal Por isso é que eu digo, esses niggas não é paralelo É o cara, 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 coroa, o caramelo Caramelo Talvez o Kila Rappo Adem I'm a hito You know the deal So let me show you Talvez o Kila Rappo G-Shores Only Newsome Talvez o Kila Rappo